Sem ambição você não apresenta o horizonte político, você não mostra para que você existe no cenário. Exatamente. E agora, Antônio, passando aqui para o Brasil, a gente sabe, a gente está falando da falta do horizonte político, mas tem um setor aqui no Brasil que tem muito horizonte político e o horizonte político dele é sempre o mesmo. Redução de direitos sociais, redução de direitos dos trabalhadores, redução de benefícios sociais, mas vamos manter uma desoneração fiscal, vamos manter os juros lá em cima. É o andar de cima sempre ali ganhando mais que o andar de baixo para preservar a desigualdade. A gente teve na semana passada e tem também ainda alguns exemplos de como se dá esse lobby, Antônio, que é o lobby rentista, que na verdade quer tirar dinheiro dos de baixo para preservar os privilégios dos de cima. Você sabe, Glauco, que essa turma voltou a ventilar, não tem um dia que os jornais não falam sobre isso, de uma maneira tão subrepetícia, de uma maneira tão covarde, sem abrir o debate, o que eles falam? Eles falam que tem que arrebentar o piso da saúde e da educação e arrebentar o vínculo entre a previdência e o salário. Arrebentar o piso significa cortar verbas para a saúde e a educação. Acabar com o vínculo entre a previdência, entre a aposentadoria e as pensões e o salário mínimo significa que você pode deixar que a aposentadoria e as pensões se corroam, desprotegidas de qualquer âncora, de qualquer ligação com o salário mínimo. E todo dia sai, balão de ensaio. Você sabe o que acontece? Aqui, em outras palavras, a gente busca tratar em mais profundidade, a gente tem que começar a fazer um esforço para discutir duas coisas conjugadas, de preferência de forma mais didática, que o conjunto da população compreenda, e não só o público que é nosso leitor. Nós vamos ter dois acontecimentos muito importantes nos próximos meses. A mídia não está dando destaque, muito menos fazendo debate. Quais são os dois? Primeiro, a apresentação da proposta de orçamento para 2025 pelo governo federal para o Congresso Nacional. Prazo, 31 de agosto. Segundo o acontecimento, mudança da presidência do Banco Central, vence o mandato do Roberto Campos Neto, não sei se é fim de outubro ou começo de novembro, é o último trimestre do ano, Lula vai poder finalmente se livrar desse traste bolsonarista, que vive em Salamaleques, em banquetes com o Tarcísio, e que inferniza a vida dos brasileiros impondo uma taxa de juros que faz o Brasil transferir 720 bi a cada 12 meses para os rentistas, para as famílias mais ricas do país. 720 bi, para as pessoas terem noção, é três vezes e meia quase o orçamento da saúde, pago para 5.400 municípios para atender 210 milhões de brasileiros, 150 milhões dos quais dependem exclusivamente do SUS. O Estado brasileiro paga para um punhado de famílias três vezes e meia a mais do que toda a máquina do SUS, do que todo o dinheiro enviado para o SUS que atende 200 milhões de brasileiros. Então, o Brasil, não é o Lula, o Brasil vai poder se livrar desse Roberto Campos Neto. Eu acho que a gente devia fazer e conjugar as duas coisas e falar, olha, fazer um programa afirmativo. Vamos tirar a saúde e a educação do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal limita os gastos sociais. Então, se a gente tirar a saúde e a educação, a gente vai ter 300 e poucos bilhões a mais para os gastos sociais. E vamos reduzir a taxa de juros. Vamos discutir, no processo de substituição do Roberto Campos Neto, uma política monetária. Olha só, o Brasil tem que discutir a política monetária que reduza os juros. Os do Brasil são... O Lucas preparou uma tabela aqui para ver como os juros do Brasil são os mais altos do mundo. Tem dois países que têm juros mais altos que o Brasil. Em todos os dois, o juro real é mais alto que o brasileiro. A Turquia, que tem 20 e poucos por cento, mas tem inflação de 70%. Então, o juro real é negativo. E a Rússia, que tem, sei lá, 15%. Eu não consigo mais enxergar essa tabela. Mas, que tem uma inflação na casa dos 10%. Então, o juro real está abaixo de 10%. No Brasil, dá 10 e pouco, com inflação controlada de 3, o juro real é 7% ao ano. Sabe o que significa isso? Se você bota o dinheiro de uma casa, o valor de uma casa, no tesouro direto, em nove anos você tem duas casas. De onde que vem esse dinheiro? De onde que veio essa riqueza? Veio do conjunto da sociedade. O dinheiro não deu em árvore. Foi sugado. É uma transferência de dinheiro, na prática. É a grande bolsa transferência para o rentista. Isso que você está falando, Antônio, tem um dado que é muito simples, inclusive, das pessoas entenderem, porque fala-se que os juros são elevados para conter inflação. Aí, a gente tem a segunda taxa real de juros. Só perde para a Rússia, porque a Turquia tem essa variação negativa. E a inflação, quando você considera os países do CDE, o Brasil é o décimo quinto. Então, como é que pode? É o segundo em juros e décimo quinto, e aí é para conter essa inflação. Poxa, então, eu acho que a inflação está bem contida. Não é verdade? E a gente sabe que, na verdade, esse receituário de subir taxa de juros para conter inflação serve para um tipo específico de inflação, que é a inflação por demanda. A inflação no Brasil não é assim. A gente já viu. É o tipo de receita ultrapassada que quase ninguém usa. Só que, assim, você vai nos veículos da mídia corporativa, eles não falam isso. Eles não falam. Que isso é totalmente ultrapassado, como toda a política neoliberal do Paulo Guedes era ultrapassada, e simplesmente não se falava, parecia que era algo pós-moderno. Então, é um debate que acaba ficando invisibilizado, que não existe nesses meios, e passa a impressão de ser um mantra, um dogma. Não, temos que ter juros altos para conter inflação. Mas qual a inflação? Sabe qual é a explicação, Glauco? 720 bilhões. Pois é. Qualquer argumento é válido para essa gente, que já é muito rica, acumular mais dinheiro. Não tem relação nenhuma entre você reduzir os juros e você controlar a inflação. Existem inúmeras outras formas. Por exemplo, o Estado brasileiro agora, se tivesse mais recursos, recursos que são entregues para esse baronato financeiro, ele poderia comprar estoques alimentares para evitar a inflação, evitar que determinados movimentos, como houve no Rio Grande do Sul, as cheias, frustrem as colheitas, falte arroz e aí o preço do arroz sobe. Ou o Estado brasileiro, eu acho que a gente devia associar esses dois, essas duas ideias. Tirar a saúde da educação do arcabouço e reduzir a taxa de juros, reduzir pelo menos a metade a taxa de juros. Uma agenda positiva, uma agenda do que é possível fazer com o dinheiro que a gente vai reunir com essas duas medidas. É muita coisa e isso aí permite construir um novo horizonte político, sabe? A gente tem que falar, olha, nós precisamos reconstruir a rede de ferrovias no Brasil. Nós precisamos estabelecer redes de metrô nas cidades brasileiras, de modo que as pessoas que vivem nas periferias não passem duas horas indo e duas horas voltando para o trabalho todo dia. Nós precisamos fazer com que no SUS, que é uma maravilha, poucos países têm algo semelhante, mas é muito difícil marcar um exame e uma consulta no SUS. Então nós precisamos garantir que os exames e consultas do SUS vão ser realizados com rapidez. Nós precisamos ter a escola pública em período integral para as crianças e para os pais, mães, mães principalmente. Nós podemos criar um decálogo, nós podemos aumentar o valor do Bolsa Família e o valor das aposentadorias, porque as aposentadorias são, em muitas cidades, a principal fonte que movimenta a economia das cidades. Então você aumentando a aposentadoria, você garante, não é só a segurança dos idosos, a segurança econômica da família e você põe a economia das pequenas cidades para se movimentar. Então nós temos que fazer uma agenda que é completamente diferente dessa agenda que os neoliberais querem impor para nós.